Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Há quase 500 anos atrás, um homem alto africano chegava ao Japão e esse homem seria o primeiro estrangeiro a conseguir o título de guerreiro samurai. Mas antes de conhecermos melhor essa história, se você for novo aqui no canal já se inscreve e gostando do vídeo, deixe o seu like pois ele me ajuda muito. Yasuki nasceu por volta de 1555 e 1556 e sua origem é um tanto quanto incerta porque é palco de debates até hoje. Há quem diga que ele veio de Moçambique, outros da Angola e há quem diga também que ele era etíope. O que é certo é que ele chega ao Japão em 1579 acompanhado aí de padres jesuítas e assim que ele chega ele chama atenção, afinal ele era um homem bastante alto e negro, o que era muito incomum no Japão, não existia até aquele momento. A sua estatura inclusive chama a atenção de Oda Nobunaga, que era o principal daimyo do período Sengoku no Japão. Por conta da sua altura principalmente, o Nobunaga o contrata como seu guarda-costas e acaba o treinando, sendo que Yasuke vai conseguir o título de samurai no ano de 1581. Yasuke logo começa a falar japonês fluentemente, ele era conhecido como um guerreiro gigante, indestrutível, com a força de 10 homens e sua marca registrada era o uso de duas espadas ao invés de uma apenas. E junto com seu mestre, o Oda Nobunaga, eles conquistaram boa parte do Japão unificando, tendo apenas três famílias aí que fazia a frente, fazia aí a resistência contra esse daimyo. Essas famílias eram Kojo, Chosokabe e Shimezu. Apesar disso, tudo ia bem até junho de 1582, quando um dos generais do Nobunaga, o Mitsuhide, trai esse general atacando a sua guarda pessoal. E Nobunaga, vendo que não tinha como fugir dessa situação, pratica o seppuku, tirando a própria vida, preferindo isso ao ter que se entregar nas mãos do seu inimigo. Yasuke então se junta ao filho de Nobunaga, o Nobutada, para enfrentar esse traidor. Contudo, Nobutada também não dura muito, praticando o seppuku pouquíssimo tempo depois. Yasuke não queria praticar o seppuku, então ele vai seguir aí uma prática ocidental, que é entregar a sua espada ao seu adversário, oferecendo seus serviços. Mitsuhide, no entanto, faz chacota de Yasuke, dizendo que ele é um animal, que ele não sabe de nada e o manda embora. E essa humilhação, que deveria ser algo terrível, se torna algo maravilhoso, porque o reinado de Mitsuhide dura apenas 13 dias. Ele é assassinado numa estrada sobre circunstâncias aí misteriosas e é sucedido por outro general aí do Nobunaga, né, que esse sim vai unificar o Japão, se tornando importante da Emiô. Após tudo isso, Yasuke volta a ficar com os jesuítas e não se sabe muito o que aconteceu com ele depois disso, não há registros. Contudo, a sua lenda se faz presente no Japão até hoje, inspirando quadrinhos, mangás, filmes, desenhos, séries, enfim. Tem muitas produções a respeito de samurais negros por conta do Yasuke. Mas e aí, você já conhecia a história do Yasuke? Então comenta aqui embaixo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for um inscrito. Aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!